Você praticamente repetiu a equipe do jogo contra o Cuiabá, e foi mais uma boa apresentação. Isso indica que está achando o jeito de jogar, o time titular, como é que você define essa atuação do Palmeiras? Bom, eu antes de responder direitamente à tua pergunta, eu gostava de fazer mais uma vez uma preparação pública, já que já ouvi isso. Estão-me a ouvir? Ok, boa. Já que eu tinha feito no passado, mas vou voltá-lo a fazer, fazer aqui um contexto. Na sexta-feira estive num evento, e tive a oportunidade de estar com uma jornalista, a Glenda, que teve a amabilidade de dedicar 15 minutos do seu tempo para falar comigo e com a minha esposa. E eu agradeço-lhe por toda a informação que me deu. E durante o evento ela fez-me uma pergunta, que eu achei extremamente interessante, que era se a mente mente ou a mente atua. E eu respondi-lhe que, na minha opinião, a mente pode ser as duas. Isso depende muito da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um. Isto é a minha opinião. Portanto, os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. No final do jogo contra o Coiabá, há mais ou menos uma semana atrás, não sábado, uma hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, falei com ela, retratei-me e pedi-lhe desculpa. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez, a pedir desculpa. E a voltar a referir aquilo que disse no início, que é, os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. Lamento tudo o que aconteceu, e realmente nós podemos aprender, mais do que nunca nos dias de hoje, o impacto que têm as palavras, e como eu disse anteriormente, a mente mente ou a mente atua? Depende do contexto, depende da intenção de cada um e depende dos pensamentos de cada um. sobre este assunto, mais uma vez refiro, lamento tudo o que aconteceu, e fica aqui um ponto final neste assunto. Sobre a tua pergunta, nós sempre encontramos uma forma de jogar, o futebol nunca é, ou uma equipa nunca está acabada, há sempre momentos de forma de jogadores, há sempre momentos de dinâmicas da equipa que os nossos adversários começam a detetar, e nós temos que estar-se constantemente a jogar aqui ao jogo entre o gato e o rato, mas sim, é verdade, os jogadores não estão sempre a top, por isso é que temos 26 e 27 jogadores, eu também já vos disse várias vezes, que eu quero ter, essa é a minha ambição e a do clube, dois jogadores do mesmo nível para cada posição, e seguramente que nós vamos lá chegar, e depois entenderem que, falei nisto anteriormente, ninguém aqui fala nos aspectos emocionais e psicológicos, e dou-vos dois exemplos de dois grandes tenistas, o Alcaraz e o Djokovic, quer um, quer outro, falaram nesses mesmos aspectos, estou a falar de um tenista que acabou de ser campeão olímpico, e estamos a falar num dos melhores do mundo, se não o melhor tenista do mundo, o Alcaraz, e nós fazemos dos jogadores máquinas, e cobramos, e achamos que, quer as equipas, quer os treinadores, com esta densidade competitiva, a quantidade de lesões que nós temos assistido, e urge, urge realmente, dar uma semana para trabalhar, como nós tivemos, dar uma semana para descansar o corpo e a mente, dar uma semana para preparar, como deve ser, cada jogo, sabendo que quando chegamos ao final de semana, vamos ter sempre um adversário, e umas vezes vamos ganhar, e outras vezes vamos empatar, e outras vezes vamos perder, é aqui e em todo lado, e sim, hoje, mais uma vez, na minha opinião, fizemos um jogo muito consistente, dinâmica, temos de ter feito mais golos, mas acho que fizemos um, como disse, um jogo condizente com aquilo que nos preparamos para fazer durante a semana. Esse é o Abel Ferreira. Abel, boa noite, Rodrigo do canal Vamo, desde que chegou no Palmeiras, um dos grandes feitos seus, é trazer muitos jovens da base, e promover a estreia deles no time principal, eles foram muito importantes para o Palmeiras, e alguns deles, caso do Gabriel Menino, do Danilo, do Hendrik, e agora mais recentemente do Estevam, foram convocados para a seleção brasileira, amanhã o Estevam se apresenta para a seleção brasileira, então eu queria que você falasse, de que maneira você acha que o Estevam, pode transformar isso, em algo que venha agregar bastante na carreira dele, e que ele venha tirar mais coisas positivas possíveis, dessa experiência de uma semana que ele vai ter. Olha, eu acho que de uma forma geral, desde que chegamos, o Palmeiras tem ajudado muito, não só o futebol brasileiro, mas como também, para aquilo que tu acabaste de dizer, mas também a seleção, nomeadamente com jogadores, muito jovens, é muito jovens, jogadores de 17 e 18 anos, depois cabe a quem lá está, usar ou pô-los a jogar nas posições que entende, mas essa é uma das nossas funções também, e eu acho que de um modo geral, isso valoriza o trabalho de todos dentro do clube, valoriza a diretoria, valoriza a comissão técnica, valoriza os nossos jogadores, e valoriza toda a gente da base. Claro, num clube como o Palmeiras, que tem que lutar pelos títulos, quando vocês comparam com os 3, 4 que estão na frente, comparem quantos desses clubes, para não estar a falar especificamente dos 4 em primeiro, não falar dos números, vejam quantos deles põem jogadores de 17 e 18 anos a jogar, e 19, sejam zagueiros, sejam centroavantes, sejam pontas, sejam médios, ou volantes, mas é isso, a minha função também é essa, quando me contrataram, era valorizar o futebol, era valorizar o clube, era valorizar os jogadores, e nós ficamos muito contentes, quando vamos buscar um jogador ao Guarani, passado um ano, um ano e meio, é um jogador que está na seleção dele, um jogador muito apreciído em termos europeus, mas que nós não podemos ficar, temos que ficar com eles, porque exigem-nos resultados, exigem-nos vitórias, e para isso precisamos de ter bons jogadores. Abel, boa noite, Eduardo Oliveira da Rádio Jovem Panos Curitiba, hoje principalmente no lado esquerdo do campo no primeiro tempo, o Felipe Anderson, o Maurício e o Cabo Paulista levaram uma vantagem absurda, tanto que o Palmeiras criou os principais ataques por lá, foi uma orientação tua, você identificou esse problema que o Atlético tem do lado direito, por não jogar com o lateral direito durante a semana, qual foi a sua orientação para esses jogadores? A orientação foi jogar por esse lado? Não, assim, o Atlético Paranaense defende uma estrutura de 4-4-2, com, entre aspas, o volante a ajudar o Centravan na pressão, em função daquilo que tinha sido as nossas últimas dinâmicas na nossa construção, fizemos aqui uma alteração para nos dar mais variabilidade ao nosso jogo, sim, encostamos esse trio mais ao lado esquerdo, quer o Caio, quer o Felipe, quer o Maurício, deram uma dinâmica excelente, jogando juntos, combinando bem, quando a bola estava do lado contrário, poder chegar à área, eu digo-te o seguinte, quando nós temos bola, nós não olhamos muito para as fraquezas do adversário, ou debilidades, nós com bola fazemos aquilo que nós acreditamos, jogamos da nossa maneira, e sem bola, aí sim, porque quando não temos bola, não é? Nós falamos aqui o que é o controlar o jogo, quando tens bola, tu vais controlar o jogo, e nós não gostamos que os adversários controlem o jogo, portanto, quando a temos, jogamos da nossa maneira, quando temos bola, jogamos da nossa maneira, e quando não a temos, procuramos bloquear o nosso adversário, naquilo que nós entendemos que são as forças deles, e acho que não olhei sinceramente a esse aspecto do que tu acabaste de dizer, olhei mais sim àquilo que são as nossas características, àquilo que são os nossos jogadores, potenciar os nossos jogadores, e acho que a dinâmica do nosso lado esquerdo e lado direito, acho que teve muito bem, conseguimos circular muito bem a bola, entrar por fora, entrar por dentro, e depois ir fora outra vez, acho que criamos muitas oportunidades hoje, e fizemos um bom jogo. Abel, boa noite, ultimamente você vem falando muito sobre ciclos, eu queria saber como é que está esse seu ciclo do Palmeiras, você sente que ele está se encerrando? Se Deus quiser, e se tudo correr normalmente, vai encerrar no dia, em 2025, dezembro de 2025. Boa tarde, Abel, Greg do Pó de Porco, no evento que você foi durante a semana, você falou sobre processos, a importância de processos, e eu queria trazer um pouquinho dessa olhar financeira, sobre o longo prazo, então a gente vê o Palmeiras muito exponencial, crescendo, brigando sempre, queria que você desse esse olhar, e é muito bom vê-lo sorrir, quando está na entrevista, muito obrigado. Tenho que aprender, o Carlos Ancelotti uma vez, falei com ele, disse-me, uma coisa que ecoa muito na minha cabeça, não leves o futebol tanto a sério, umas vezes vais ganhar, outras vais perder, desfruta. Se calhar vou começar, é que essa, esse pensamento, essa mente que às vezes mente, que outras vezes atua, que ela atua mais, e que, mas pronto. Em relação ao processo, e tudo aquilo que tu estás a dizer, a minha função, enquanto estou aqui, é de dotar o clube de recursos, é preparar o presente, e preparar o futuro, o meu futuro no clube, como tu sabes, vai até 2025, e portanto, não falta assim tanto tempo, mas, independentemente do tempo, que eu vou estar aqui, a minha função, enquanto treinador, juntamente com o Barros, e com a Leila, como sempre fizemos, é projetar sempre, a época seguinte, na época atual, foi assim que fizemos, o ano passado, é assim que estamos a fazer agora, portanto, independentemente do tempo, que tu possas passar num clube, o clube, vai perdurar, o clube vai continuar, e nós que estamos aqui hoje, como outros que tiveram no passado, e que fizeram também, um belíssimo trajeto, dentro do clube, e só foi possível, chegarmos até o dia de hoje, porque outros atrás, cavaram, construíram, desenvolveram, e a minha função, é dar continuidade a esse trabalho, e seguramente que no futuro, virá alguém, que irá fazer o mesmo, e a minha obrigação, é deixar o clube, melhor que aquilo que eu encontrei. Boa noite Abel, Mel Pires da Sintonia Esportiva, Abel, você comanda um grande clube, com uma grande torcida, e com isso também, vem grandes responsabilidades, você tem alguma estratégia específica, para despressurizar, esse ambiente externo, e trazer sucesso, como aconteceram, nas últimas partidas? Olha, entre aspas, a comer o nosso arroz com feijão, que fazemos dentro do CTI, muito bem, desde que cheguei ao Palmeiras, o barulho que vem, é todo exterior, como te disse, ganhamos muito, continuamos a ganhar, já ganhamos este ano, 10 ou 11 títulos, em cada ano, eu sempre vos disse, vocês têm isso gravado, na altura que a Leila me convenceu, a renovar e a continuar, perguntei-lhe quais eram os objetivos, ela disse, pelo menos, um título por ano, e eu também volto aqui a referir, não há nem que o Palmeiras não ganhar títulos, não vale a pena, estar aqui a discutir, mas como vocês sabem, renovei o contrato há pouco tempo, temos objetivos presentes, e temos também sonhos futuros, que temos que começar a pensar neles, a trabalhar neles, e como te disseste e muito bem, uma coisa é o barulho de fora, e nós temos que perceber tudo o que se passa, perceber o treinador que o Palmeiras tem, perceber que clube é o Palmeiras, perceber a história do Palmeiras, perceber os processos, e mais que tudo, perceber o que é o futebol, futebol é um jogo, umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder, e se me permitem, eu vou repetir o que disse, muitas e muitas vezes, não vamos ganhar sempre, quer gostem, quer não gostem, quer critiquem, quer não critiquem, quem está à frente do clube, sabe como é que é o futebol, mas mais do que tudo, quem está à frente do clube, sabe os profissionais que têm, sabe a competência que têm, porque um treinador, não pode ser mau, quando ganha 10 ou 11 títulos, em 3 anos e meio, nem depois ser ruim, porque foi iluminado, com o Flamengo, e com o Botafogo, da forma que foi, e fico feliz, porque quer a nossa Presidente, quer o Barros, sabem a competência que têm, dentro do CT, quer o staff, quer todos os profissionais, que trabalham nos departamentos, quer a Comissão Técnica, quer os seus jogadores. A última pergunta aqui, por favor. Boa noite, Xabel, parabéns pela vitória. Justamente nesta mesma linha, o Muricy Ramalho, quando foi tricampeão pelo São Paulo, depois de uma entrevista, ele falou que o terceiro campeonato foi o mais difícil, manter mentalmente jogadores, e o objetivo de ser o campeão brasileiro, manter o foco dos atletas. Vocês já foram eliminados na Copa do Brasil, da Libertadores, o que você tem passado para os jogadores em relação a isso, esse foco principal do campeonato brasileiro? A gente sabe que não é fácil ser campeão no Brasil, e como você bem falou, às vezes o que não ganha é desvalorizado. O que falar e pensar daqui para frente, focado nesse objetivo do tricampeonato? Olha, é desvalorizado por quem não tem conhecimento e não sabe da competência das pessoas que trabalham dentro do clube. Felizmente, temos uma presidente que sabe perfeitamente a competência e sabe mais que tudo que o futebol é um jogo. futebol podemos ganhar no último segundo, como foi contra o São Paulo, como no último segundo a bola pode bater na trave e sai fora. E não é isso que vai definir se tu és bom ou mau jogador ou se tu és bom ou mau treinador. Para alguns é, mas para quem tem que liderar clubes sabe perfeitamente o que é que é correto e o que é que é competente e quem não é competente. Vocês têm o exemplo do clube, oito anos, nem vou estar a ver, oito anos no Liverpool, ganhou oito títulos e teve lá oito anos e um ano de fim disse chega, o meu ciclo fechou. Temos o Simeone, que está no Atlete de Madrid há doze anos. Ainda eu não era treinador, já ele começou a treinar, ganhou seis ou sete títulos e continua. Portanto, quem está à frente sabe o que tem e as pessoas depois têm que entender, vamos trocar, ok, mas trocar porque estão a pedir que a gente troque, porque a imprensa está a pedir que a gente troque ou porque realmente nós não acreditamos no trabalho que está a ser feito. E isso, quem tem que decidir é a nossa presidente e o nosso diretor. Eles são responsáveis pela gestão dos recursos humanos dentro do clube, que passa pela Comissão Técnica, passa por todo o staff, são eles que têm essa decisão. Portanto, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, há muita coisa para fazer, há muito para melhorar dentro do clube e é isso que vamos seguir melhorando processos, ajudando os nossos jogadores a serem melhores e como eu vos disse, a vida de um jogador é igual à nossa vida pessoal, ela não anda sempre para cima, não é? Umas vezes vai para cima, muitas vezes vai para baixo, de uma equipa também é igual e de um jogador também é igual e a nossa função, porque já vos disse mais do que uma vez, não sou eu que chuto, não sou eu que passo, não sou eu que defendo, não sou eu que cruzo, nem sou eu que faço golos. Já vos disse mais do que uma vez, a função do treinador é dar as coordenadas e quem tem que fazer o caminho são os nossos jogadores, sendo que, todos nós sabemos que no final de contas, quando não se ganha ou quando os resultados não aparecem e quando temos que trocar alguma coisa que cabe sempre ao treinador. Então, aqui no Brasil, nós sabemos disso, mas, como eu vos disse, tenho sorte, porque as pessoas que lideram o clube sabem perfeitamente o que é que nós fazemos, o quanto nos dedicamos, o quanto trabalhar e sabem como é que é o futebol. O futebol é um jogo e como o jogo que é, tem o lado da sorte também, tem o lado da competência e umas vezes vamos ganhar e outras vamos perder e outras vamos empatar. Mas é isso, seguir o conselho do Carlos Ancelotti e não levar o futebol tanto a sério. tá?